Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Nike Unit do Shopping SP Market. Aqui vocês encontram tênis, roupas e acessórios originais da marca com bons descontos. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que fortalece demais este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar mais novidades. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Para a galera que está procurando um bom modelo parecido com o Air Force One, encontrei aqui o Ebernon saindo por R$ 369,99. Também encontrei aqui o modelo do Kurt Bottle saindo por R$ 429,99. Para a galera que está à procura de modelos da Jordan de entrada, encontrei aqui esse modelinho saindo por R$ 479,99. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E não para por aí, para a galera que está à procura de modelos de Jordan, encontrei uma boa variedade neste corredor. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. E para a galera que está à procura de modelos de basquete, encontrei ótimas opções neste corredor. Se liga neste modelinho aqui do Zoom Freak 3 saindo por R$ 599,99. R$ 599,99. Se você procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Para quem está à procura de modelos de corrida e treino, aqui neste corredor vocês encontram ótimas opções. Tchau. Encontrei aqui o modelo do Downshifter 12 saindo por R$ 299,99. Tchau, tchau. 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 Tchau.